Esta é a casa do sítio onde ocorreu o assalto ontem. Nossa equipe de reportagem esteve pela manhã na propriedade, mas não encontrou ninguém em casa para a gravação de entrevistas. As imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os criminosos agiram na localidade de Projeto Butiá, interior de Clevelândia. Armado, o bando levou dinheiro, motosserra, um rifle, notebooks, celulares e outros pertences da família. Tudo foi gravado pelas câmeras instaladas na área externa da casa. Testemunhas disseram que as vítimas foram ameaçadas pelos criminosos. O Projeto Butiá está localizado no interior de Clevelândia e aproximadamente 30 quilômetros da cidade de Pato Branco. O assalto é investigado agora pela Polícia Civil de Clevelândia e monitorado pelas Polícias Civil e Militar aqui de Pato Branco. Qualquer informação sobre a identidade dos autores pode ser repassada para a Polícia 46999726548 da Polícia Militar ou 3252 1544 da Polícia Civil de Clevelândia.